A CIDADE NO BRASIL Ganha mais sentido. E descobrir agora é uma palavra constante no seu dia a dia. Você descobre que seu poder de decisão é muito mais forte do que imaginava. E que a palavra cuidado faz muito mais sentido quando você a transpõe para outras pessoas. Descobre que cuidar de si é a melhor forma de continuar cuidando das pessoas que você ama. Descobre também que se dar valor é antes de tudo dar valor à vida. E quando você se conhece e acredita no seu potencial, os sonhos que antes pareciam inalcançáveis podem se tornar surpreendentemente reais. De repente, você olha para trás e nem acredita que conseguiu realizar tanta coisa. Então descobre o melhor de tudo. Realizar seus sonhos não começa por coisas complicadas, não começa pelos outros. Começa por um ponto. Um ponto dentro de você. 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 Obrigado.